Então agradeço a família, em nome da Polícia Militar, nosso Comandante-Geral, muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui desde o primeiro momento da internação dele, junto com o Romano, com o Coronel Zagliel, muito obrigado. Em nome da Polícia Militar, eu quero agradecer os amigos, meus colegas de Parda, a sua família e a família Bop, por nesse momento, prestaram essa homenagem ao Cabo Gilmar. Então, no tempo 3, nós do golpe prestaremos a nossa homenagem a ele agora, com a oração das operações especiais. Repôs, 3! Ó poderoso Deus, que és o autor da liberdade e o campeão dos oprimidos, esse lugar é a nossa peste, nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, na preservação da liberdade humana, e que será que o nosso pode procurar defender os indefensos e libertar os escravizados. Nós vamos sempre lembrar que a nossa nação, o Chuleba é ordem e progresso, e espero que cumpramos com o nosso dever, por nós próprios, com honra, e que nunca envergonhamos a nossa fé, a nossa família, com os nossos camaradas. Traz a sabedoria totalmente, a coragem do teu coração, a força dos teus braços e a proteção das tuas mãos. É pelo Senhor que nós combatemos, e a ti pertença o nome da nossa vitória, pois teu rei, o poder e a glória para sempre. Amém! Operações especiais! Amém! Operações especiais! Operações especiais! A CIDADE NO BRASIL